Se eu perder o braço... É que tu leva logo assim? Aqui. Só aí mesmo. É, só aqui mesmo. Dá um bote de força. Você tem força. Esse aqui não para o fluxo, vai. Não tem como longe. Olha aí a mão, ó. Não tem impulso não. Aí, ó. Não vai, cara. Olha o enchimento capilar dele, tá? Calma aí. Deixa eu rolar aqui um pouquinho. Dá para apertar mais. Mas o dedo não volta. Os tendões comprimidos, ó. Você já vê que já vai ficando... Já vai ficando mais lento, né? Tem uma deformidade para apertar o teu braço. Já vai ficando bem mais lento o enchimento, né? Aqui que estava mais... Vou contar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Está completando tudo. Oito, ó. Nem tá, ó. Tem branquinho, branquinho ainda, ó. Porra, velho. É...